Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Agora vamos deixar vocês, nossos seguidores, bem informados dos últimos acontecimentos da casa mais amada e vigiada do Brasil. Você vai ficar sabendo como foi realizada a formação de Berlinda na noite de hoje. Além disso, você vai ficar sabendo de uma enquete atualizada deste 15º Paredão. Isso e muito mais, você vai conferir agora. Mas antes, se possível, já peço a todos vocês que deixem o seu like maroto no início do vídeo para não se esquecer e se inscrevam no canal, que é muito importante. No programa desta sexta-feira, foi realizada mais uma formação de Berlinda no Big Brother Brasil 2020. Após entrar em contato com os brothers na sala da casa, o apresentador comunicou a formação de Paredão. Tudo começou com a líder da semana, Mari Gonzalez. A baiana indicou Rafaela Calimã direto ao Paredão. Na votação da casa, a modelo Ive foi quem recebeu mais votos e também foi a Berlinda, com direito ao contra-golpe. A modelo não hesitou em colocou a médica Telma no Paredão. Rafa Calimã, Ive e Telma formam mais um Paredão no Big Brother Brasil. Quem você acha que será o próximo eliminado? Me conte sua opinião nos comentários, é muito importante. Agora vocês vão conferir uma pesquisa do Portal UOL, com as primeiras impressões do público sobre este Paredão. Vale ressaltar que esta enquete não tem valor científico, é apenas um resultado parcial. Segundo o Portal UOL, em uma enquete sobre quem deve ser eliminado, temos os seguintes resultados. Com a terceira colocação, temos Rafaela Calimã. A influencer recebeu 10% dos votos e não será eliminada no confinamento. Com a segunda colocação, temos a médica Telma. A sister, no entanto, obteve 35,51% dos votos e também não deve ser eliminada do programa. Já a décima quinta eliminada será a Ive. A sister obteve 54,25% dos votos e será eliminada do programa. Agora quero saber de vocês, o que acharam da eliminação da modelo? Concordam com a sua saída do programa? Sim ou não? Me conte nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau!